A gente não pode viver mais num mundo onde andar de vermelho é visto como inimigo do inimigo. A gente não pode mais aceitar a ideia que você está num restaurante e alguém lhe ofenda. A gente não pode aceitar a ideia de que é proibido dizer que é de esquerda nesse país. A gente não pode viver num país em que a escola não é levada a séria. A gente não pode viver num país onde o emprego não é levado a sério pelos governantes. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego nesse país porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje.